A gente fala agora de esporte e começa com o vôlei. Foi no sufoco, mas a seleção masculina segue invicta no campeonato mundial disputado na Polônia. O jogo foi contra a Coreia do Sul, que tem somente uma vitória no grupo B. Mesmo assim, eles deram trabalho. Fecharam o primeiro set em 25 a 21. Bernardinho chamou atenção e a seleção brasileira acordou para virar. 25 a 13 no segundo set e 25 a 21 no terceiro. Quando parecia que as coisas estavam sob controle, os coreanos surpreenderam novamente e venceram o quarto set por 25 a 17. A decisão foi para o tie break. Aí valeu a experiência brasileira, que fechou em difíceis 15 a 13. Amanhã o jogo é contra a Cuba.